Sem querer coloquei a metade E ela me chamou de covarde Eu fui lá, me empurrei com vontade E acabei com a sua virgindade Mas aí DJ Luquinhas, a culpa não foi minha Tava molhadinha, tava molhadinha Fui botar a cabeça, entrou a pica todinha Tava molhadinha, tava molhadinha Fui botar a cabeça, entrou a pica todinha Um pra ela é muito pouco, dois pra ela é brincadeira Três ela aguenta rindo, quatro pra ela é bobeira Essa menina é foda e não come porra nenhuma Quando chega na treta, olha a doideira que ela arruma Quando chega na treta, olha a doideira que ela arruma Um, ela mama Dois, ela chupa Três, ela embole E com o pato ela faz surupa Um, ela mama Dois, ela chupa Três, ela embole E com o pato ela faz surupa Um, ela mama Dois, ela chupa Três, ela embole E com o pato ela faz surupa Um, ela mama Dois, ela chupa Três, ela embole E com o pato ela faz surupa Três, ela embole E com o pato ela faz surupa Sem querer coloquei a metade E ela me chamou de covarde Eu fui lá, empurrei com vontade E acabei com a sua virgindade Mas aí DJ Luquinhas, a culpa não foi minha Tava molhadinha, tava molhadinha Fui botar a cabeça, entrou a pica todinha Tava molhadinha, tava molhadinha Fui botar a cabeça, entrou a pica todinha Tava molhadinha Um pra ela é muito pouco, dois pra ela é brincadeira Três dela aguenta rindo, quatro pra ela é bobeira Essa menina é foda e não come porra nenhuma Quando chega na teta olha a doideira que ela arruma Quando chega na teta olha a doideira que ela arruma Um, ela mama, dois, ela chupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa Um, ela mama, dois, ela chupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa Um, ela mama, dois, ela chupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa Um, ela mama, dois, ela chupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa Três, ela engole e com quatro ela faz surupa